Oi amiguinhos, acabamos de chegar aqui no Zoológico, estamos na entrada, no Zoológico de Brasília Vamos pagar agora pra gente entrar, né Lulu? Olha que tem rato! Tem rato no Zoológico, será? Então vamos pagar aqui, 10 reais adultos e 5 reais crianças E a primeira atração são os babuínos, esses macacos que ficam nessa ilha aqui, pessoal Tuto! Tuto já está aqui observando, bebendo um suquinho Lulu, o que você achou? Já tinha visto o babuíno? Fala com nós Lulu Nunca tinha visto? Vamos ver, vamos aproximar pessoal Acompanhe conosco, nessa visita ao Zoológico de Brasília Vem, cadê eles? Não estou vendo não Atrás do pau tem um? Lá mexeu Só dá pra ver o bumbum dele Então vamos andar aqui Tá, já foi Quero ver mais de perto, né? Não vai andar não Aqui não dá pra ver mais de perto não Já curta esse vídeo pessoal e fica até o final Aqui vamos ter várias surpresas, né Tuto? Olha, tem o negócio lá na água Ó, tem os patos e jabutis Não tem o negócio lá na água É capivara? É capivara? Olha ali a cabecinha do jabuti Bem legal, olha que lindo que está aqui hoje pessoal Olha só esse lago bem grandão Nós estamos buscando mais animais Elefante, a zebra Olha lá a mamãe Luana e o Tuto Vamos lá Vamos continuar aqui É bem grande esse zoológico Esse é o mapa Nós estamos aqui, ó A gente vai dar a volta Pra ver os elefantes e a girafa Que o Tuto quer ver Esse é o mapa completo O que que é isso? Olha que nós acabamos de encontrar Um elefante lindo Você achou ele lindo, Lulu? Não, achei Ele tem um carinho Lindo e suco Oi, Zé O Zé chegou! Que chegou aqui! O Zé! Zé! Olha o elefante, Zé! O João também está aqui! Oi, João! Agora nós chegamos onde, Lulu? No emo Eu falava emo, mas tá escrito emo Olha lá, ó É o jeito de falar, mamãe Ah! É o jeito de falar? Você gostou, Zé, desse aí? Você achou bonito? Esse eu amei! Você amou esse? Eu não gostei, eu amo O amor é fofinho, né? É emo, que choque, choque Então, meu, o chão é emo É emo Os rinocerontes saíram da água Gugu, o que que foi? Fala aí Olha o hipopótamo Olha o Tuto Que lindo esse hipopótamo Agora eles estão glicando, mas não Estão gritando, eu estou comendo, hein? Uau! Nossa, é grande! Você é muito na cara desse vídeo Não, tu não te ouvi não Olha que lindo esse Tucano Nossa, o bico, que lindo Que perfeição É o que, Tucano? É o que, Tucano? De novo? Será que tem elefante aí mesmo Ou é pegadinha? É o bico Deixa eu ver se é verdade Nossa, que lindo, hein? Olha Olha Olha, Lulu O Tantei está comendo? Tucano, qual bicho você encontrou agora, Tucano? A girafa, gente A girafa, pessoal Olha lá Está um pouquinho longe Mas vou mostrar para vocês agora, hein? Olha lá Vai chegar perto de nós, hein? Tia Luna, a girafa está vindo Olha lá, gente, já viu? É tão pertinho a girafa Olha a girafa Olha lá Ela vai primeiro no hibisco, ó Olha lá Olha a Lulu Que linda Venham para cá, pessoal Um passeio bem legal Para quem tem criança, né, João? É o dia mais bom É um dia bom Não, é um dia mais ruim Por quê, Lulu? É isso? Você não está gostando disso? Cadê o tutu? O tutu está... Não sou da girafa Eu quero fazer carinho Quer fazer carinho na girafa? Então vamos lá Vamos lá fazer carinho nela Ela vai comer o seu braço Proibido fazer carinho na girafa Que linda Que linda Isso, Lulu? Acorda O rinoceronte É da família do dinossauro, não é não, Lulu? Como que chama isso aí, Lulu? Fala o nome Tá certo Tudo certo Ai, podia levantar, né? Isso é preguiçoso, hein? Que lindo Tamanduá Olha o bicão que ele tem, filha Que lindo Olha o bicão dele Estamos vendo as aves agora, pessoal Aqui é um papagaio Xauá Vamos ver ele Olha o tamanho, ó Olha só Olha só Olha que lindo, Lulu Amarelinho Nossa, esse é lindo, hein, mamãe? Nossa, pessoal Olha o jeito que ele fala Ele é estranho Estranho é lindo Ele é diferente, né, tutu? Ah, o nome dele é Golden Barret Ó, macaco, Lulu Olha lá Olha lá, o pequenininho Ah, não, parece um gatinho Olha o pequenininho, gracinha E as cobras de araraca pintado Nossa Olha que pavão, tutu Que lindo Ele tá solto A cobra, 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 cobra A cobra aqui O João não sussou, não Mas o Zé Olha O que tem? Adorinho Nossa, o que é isso? Tem essa aqui, amarela Tem essa amarela Olha, tem uma aqui Olha que tamanho dessa Eu já peguei essa aí, sabia? Olha a onça, acordou, tutu Vamos ver Rapinho dele Nossa, que linda Olha Olha, Lulu Ai, que linda Essas crianças Lulu, você viu que tem um pedalinho aí dentro, de verdade? Olha aqui o pedalinho, ó Vocês lembram que vocês andaram pedalinho lá na fazenda? Eu lembro Ali, ó, parece esse pato Olha o pato pedalinho Olha ele de pé, Lulu A pernona dele, ó É o cisnei É o cisnei O pato O pato x Tem um cisnei doido Esses são cisnei cal Olha o patinho pretinho Que bonitinho Contar pra vocês O que, tutu? O jacarézão O jacarézão Aí tem um vidro, pessoal Olha lá Olha lá, olha lá Parece uma estátua de jacaré Mas ele Está vivo, pessoal Olha o dentão dele, ó Meu Deus Tem jabutis aqui, pessoal? E o jacaré é um pouco menor ali, né? Bem menor, ó Olha lá ele aqui Você está vivo andando, né? Boa, aqui lá é uma estátua, amor É uma estátua? É Nunca aqui é, não Não, não, é lógico Ele não está nem mexendo Não é estátua, não, pessoal É estátua E eles ficam bem parados mesmo Não, é assim mesmo Não, não Olha lá, mexeu Mexeu Que estátua, o quê? Vai lá pra você ver se não te come todinho Você está gostando Eu quero sair, eu quero sair, papo Você está gostando Não, eu quero sair Então sai, sai daí Mexeu 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 Ele vai nadar Você fica gritando aqui, ó Ele está bem Ele está bem Quem está com o quê? Olha o senhor urso Lulu Urso lindo Tchau Tchau, tutu Tchau, Zé Tchau pro Zoológico Até o próximo passeio Tchau